Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui, tô aqui com meu amigo Rodrigo, tamo junto, a gente vai gravar um vídeo bem legal agora, questão de agrupamento de espingardas, 16 polegadas de cano versus 28 polegadas de cano, vamos testar vários chumbos e o balote também, mas antes só lembrar que aqui é um local seguro ambiente controlado, lembrando o YouTube aqui, né? E essa pista, vocês podem notar, ela vai até 150 metros, eu não sei se a gente vai conseguir acertar o balote até lá, mas vamos tentar. E pessoal, o equipamento é esse aqui, a Boito Era 2001, 28 polegadas, geralmente ela vem com 30, dá para escolher o tamanho ali do cano, o calibre é 12 nas duas, essa é a A400 que vocês já conhecem aí no canal, 16 polegadas de cano, o diferencial é que essa aqui, né? O cano dela é paralelo, porém, justaposto, e esse aqui é paralelo, sobreposto. Vai dar uma diferençazinha de visada e tudo, né? Eu acho até mais fácil esse tipo de cano aqui, porém, como vocês podem perceber aqui na ponta, aqui bem na entrada do cano, é rosqueável, que é para você colocar os choques, agora eu vou mostrar. E aqui já é o cilíndrico, ele não é rosqueável. Vocês vão ver a diferença na prática agora, mas bora lá. Os chumbos que eu vou usar é iniciar com o F-150, chumbo fino, SG, chumbo grosso, e depois eu faço com o balote para ver até onde vai a distância. Iniciando aqui com a era 2001, a distância, 15 metros, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um disparo com chumbo fino e chumbo grosso ali no alvo, estão quatro cores, começa ali nos dois, vamos lá. Primeiro o tiro vai sair o cano de baixo, chumbo fino ali, manda ver. Ó, pista quente, o amarelo depois o verde. Já vai automático, acho que já... Aí, diferença de recuo, hein? Vamos lá ver como é que foi. Aí, pessoal, como é que ficou o agrupamento? Lembrando que está com o choque full, né? De 28 polegadas. Agrupou até legal. No amarelo. Essa aqui desceu mais um pouquinho. Ah, tá bom, grupou bem. Agora vamos ver a de cano curto aqui. 16 polegadas, mesma sequência. Chumbo fino, depois chumbo grosso, alvo, amarelo e verde. Vamos lá. Chumbo fino no amarelo. Igual na outra. Beleza. Chumbo grosso no verde. Dá uma diferençazinha de recuo, não é, pichão? Tá. Pessoal, olha isso. Olha isso. Pegou o alvo inteiro. Só foi um tiro o chumbo fino. Olha que diferença aqui com o choque e um cano mais curto não faz, hein? Pegou o alvo inteiro. O chumbo grosso agrupou até bem o cilíndrico. Mesmo com o cano curto. Lógico, deu uma diferença, né? Um cano um pouco mais longo. O choque também ajudou, mas não foi tão gritante assim. Agora o chumbo fino realmente não... Pessoal, uma curiosidade aqui sobre o choque, né? Tem gente que gosta de chamar de choque. Eu falo, é choque, tá no Brasil mesmo e pronto. Aqui embaixo já tá sem. Eu removi. Tava o choque full. Esse aqui é o mais afunilado. Tem. Ele enrosca aqui, né? Igual já tá aqui em cima. E eu vou colocar, substituir. Já substituí pelo cilíndrico, né? Coloca aqui e adapta. Vai, enrosca até o final. E aperta com a chavinha. Lembrando que tem outros tipos também, né? Em questão de afunilamento. E uma observação muito importante aqui, pessoal. Quando você for usar balote, tem que estar obrigatoriamente com o cilíndrico. Porque ele é... Se você pegar um afunilado, o balote vai estragar o cano ali da sua arma. Então você tem que usar sempre o choque cilíndrico pra usar a munição balote, beleza? Chumbo grosso já não tem problema. Então eu vou deixar o cilíndrico aqui. A gente vai até tirar com o balote no cano de baixo. Começar agora com a pequenininha. Distância lá de 30 metros. Vou dar dois disparos. Chumbo SG. Lembrando que aqui é 16 polegadas e o choque é cilíndrico. Vamos lá. Fista quente. Dois tiros no amarelo. Vamos ver como é que ficou. Isso aqui não tem extrator automático. Vai na mão mesmo. E aí, pessoal. Caramba, espalhou mais do que eu imaginei. 30 metros. Tem dois disparos aqui de SG. Olha isso. Não aproveitou muito, não. Não. É. Não está muitos mais aprovados não. 30 metros. Eu já tinha até mostrado no vídeo a apresentação dela de teste, né? Mas agora veremos a diferença com o cano maior. Mesma distância, 30 metros. Eu coloquei um ovo novo lá do lado. Agora é o seguinte. Essa aqui está com dois chumbo SG, né? O cano de cima está com choque full. O cano de baixo está com choque cilíndrico. Lembrando, 28 polegadas. Mas veremos como que vai se comportar agora. Vou mirar no amarelo e no azul. Não, mentira. No amarelo e no verde. Vamos lá. Por incrível que pareça. A menorzinha está dando menos recuo do que essa. Olha aí, pessoal. O que é isso? Foram dois disparos e espalhou tudo. Eu mirei no amarelo. E no verde. Espalhou demais. O alvo está zero esse aqui. Olha aí. A questão da outra, né? É quase que a mesma coisa. Não notei diferença, não. Vamos testar o balote. Peguei aqui uma chapa de aço. Provavelmente quase um centímetro aqui de espessura. E ela já está bem judiadinha. Então por isso que eu vou usar ela. Aqui teve tiros de 308. Varou que nem uma manteiga. Tem alguns tiros aqui. Se eu não me engano, esse aqui é 5,5,6. Também em vara. Mas vamos ver o que o balote vai fazer aqui. Tem vários tiros aqui que ficou até o lado. Que nem sei. Acho que é 404 Kazoo que não chegou a atravessar. Acho que é isso que o pessoal estava usando aqui o Kazoo. Balote então. Vamos lá. Cano de baixo. Por que eu coloquei o choque cilíndrico. Se eu usasse no de cima, estragaria o cano na hora. Mas vamos lá. Isso daqui aí. Caramba. O que foi isso? Eu nunca vi esse plane de voar tão longe igual eu vou agora. 308 geralmente ele quase não mexe. Às vezes nem cai. Passa tão rápido que só faz o furinho. Estava apoiado aqui em cima. Deve ter voado pelo menos uns 5,6 metros para trás. Veremos o que que fez. Caramba. A questão de penetração não fez muita coisa não. Mas entortou a placa. É. Força tem. Tá pessoal. Virar um sniper de espingarda agora. Seguinte. Coloquei o alvo posicionado a 50 metros. E outro posicionado a 100 metros. Vamos ver como é que vai ser a questão do agrupamento. Dá um tiro aqui por vez. Lembrando agora eu estou usando balote. Fiz isso daqui. Vou mirar no meio das quatro cores. A porrada é forte. Dois tiros ali em 50 metros. Agora vai 100 metros. Acho que pegou para baixo do alvo. Conseguiu filmar lá? Acho que pegou para baixo. Não foi nem no papel. Foi muito, muito abaixo. Vou mirar um pouco mais para cima. Para ver se pelo menos pega no papel. E aí pessoal. E aí pessoal. 50 metros. Os dois disparos só pegou um. Lembrando que o cano é de alma lisa. Ele não tem enraiamento. Eu mirei bem no meio das quatro cores. Pegou apenas um. Para vocês verem. Isso aqui é a bucha. Viu pessoal? É a bucha de um dos primeiros tiros. Então não é o balote ali. E aí pessoal. Chegando aqui nos 100 metros. Nada. Eu percebi que um dos tiros pegou bem abaixo. Não pegou. Teve um outro tiro que eu mirei bem mais acima. Mesmo assim. Não ficou bom não. Isso apoiado hein galera. Com um cano de 28 polegadas. A menorzinha não vou nem tentar. É desperdício de tempo. Desperdiçar balote. Não é o tipo de arma. Essas de arma lisa. Não é o tipo de arma que não dá pessoal. Dá para acertar? Dá. Se você treinar. Pegar o jeito da mira e tudo. Acho que daria para pegar sim uma pump ali. Que tem aquelas miras ajustáveis. Mas igual essas daí. Essas boitas. Que só tem aquela mira fixa. Que está mais preparada para tirar o prato. Conclusões finais aqui. Olha. Espingarda é uma arma muito boa. Mas até certas distâncias. Começou a esticar demais. Fiquei bem decepcionado. Eu achei que o cano faria muita diferença. Não foi tão bem assim. Depois a gente testou os choques. O cilíndrico. O full. Mais afunilado. Também não vi tanta diferença assim. Com chumbo grosso. E o balote. É um projétil redondinho ali. O esférico. E um cano liso. Sem raiamento. Não teve muita precisão. A distância ali de 100 metros. Custou pegar no papel a 50. Mas. Dá para acertar? Dá. Mas a pessoa teria que estar treinada. Como eu disse. Pessoal. Aqui são miras fixas. Não é para essa distância. Não tem nada de ajuste aqui. Talvez com uma pump. O cara pegar ali. Para ele ajustar a mira. E começar a treinar só de balote. A uma distância X. Talvez ele comece a acertar uma coisinha ou outra. Mas. Não. O ideal seria uma carabina mesmo. Uma puma. Um rifle de ferrouro. Um fuzil. Qualquer coisa. Como se diz. Ela não foi feita para isso. É. Tiro mais perto. Provavelmente. Ali você vai ter. É. Mais acerto. Agora. Nessa distância. Realmente é uma carabina mesmo. Mas tem a vantagem Rodrigo. Aqui. Tem muita versatilidade. Tem muito tipo de chumbo. Para se usar. De acordo com a distância. Lógico. Eu vejo a 12. Com um excelente calibre. Bem versátil. Também mais acessível. Essas armas não são tão caras. Quanto os rifles. Mas. O chumbo também. Não é tão caro. Mas enfim. É uma arma boa. Mas tem suas limitações. O que você achou do vídeo. Deixa o joinha aí. Ajuda muito a causa. Normalmente isso. Comenta aí abaixo. Se eu falei alguma bobeira. Se acha que. Esse teste aqui. Não ficou tão legal. Deixa sugestões aí abaixo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.